D. Bertrand, como é fazer parte da família imperial? Para responder a essa pergunta, eu vou lhe contar um fato da minha infância. Meu pai, quando chegou ao Brasil, depois do exílio, não tinha absolutamente nada, porque a república havia confiscado tudo. Graças a um judeu, uma pessoa, um amigo da família, ele pôde comprar uma fazendinha no Norte do Paraná, de 63 Alqueiras, no tempo que aquilo era a fronteira agrícola, onde meu pai educou seus 12 filhos. E o melhor conselho que ele nos deu foi um dia que ele nos reuniu no Jardim da Fazenda e nos disse, meus filhos, saibam aproveitar a única coisa de bom que eu possa deixar para o futuro. Porque uma fazenda de 63 Alqueiras, dividido por 12, não faz a vida de ninguém. Mas eu posso deixar algo de muito mais precioso, que é, em primeiro lugar, a fé católica, apostólica e romana. Em segundo lugar, uma boa educação. Em terceiro lugar, a consciência de uma missão a realizar pelo bem do Brasil. Vocês, príncipes, nasceram para servir a sua paz. Como vive a família imperial hoje? Como lhes disse na resposta à primeira pergunta, nós tínhamos uma boa educação. Todos nós estudamos, todos nós nos formamos e cada um tem o seu meio de vida, a sua profissão. Trabalham, estudam, viajam, fazem palestras, etc. Eu, pessoalmente, me dediquei muito mais à causa comunhárquica, à causa do bem do Brasil. E, com isso, eu tenho viajado pelo Brasil inteiro, desde a minha juventude, fazendo palestras, tomando contatos e articulando o movimento monárquico. Cada um tem o seu meio de vida. Hoje, graças a Deus, nós temos a possibilidade de ter uma vida tranquila, sem maiores riquezas, sem maiores apuros. Quais são as vantagens e desvantagens de serem da família imperial? Eu não vejo nenhuma desvantagem em ter uma missão a realizar pelo bem do Brasil. Pelo contrário, nós vemos isso como sendo um privilégio. E isso nos dá uma consciência do dever cumprido. Porque todos nós fomos chamados por Deus nosso Senhor para servir-lo. E, no caso concreto dos príncipes, o serviço de Deus está na realização da nossa missão histórica. Sua missão que nos foi destinada pela Divina Providência. O Bertrand conhece a Rainha Elizabeth e o Príncipe William? Não, eu, pessoalmente, não. Minha mãe conheceu bem a Rainha Elizabeth, conheceu muito melhor ainda a Rainha da Bélgica, a Rainha Fabiola. Mas eu não cheguei a conhecê-la. A família real inglesa apenas conhecia a Duquida de Kent. Gostaríamos de agradecer a pessoa de D. Bertrand pela atenção que nos respondeu. Em nome do 8º ano do Benéfico e da Saranha, agradecemos pela sua resposta. Obrigado!